Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todos os dias, sim, pelejando todos os dias, me oprime, os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo, em qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei em ti, em Deus louvarei a sua palavra, sim, louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não, eu não temerei o que me possa fazer a carne, todos os dias, torcem, sim, todos os dias, torcem as minhas palavras, todos os meus pensamentos são contra mim para o mal, ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma, porventura escaparão eles, por meio da sua iniquidade, ó Deus, derruba os povos na tua ira, derruba os povos na tua ira, tu contas as minhas variações, pois as minhas lágrimas no teu odre, sim, ponha as minhas lágrimas no teu odre, não estão lá no teu livro, quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos, é, voltarão para trás, quando eu a te clamar, isto eu sei, porque Deus é por mim, em Deus louvarei, louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra, em Deus tenho posto a minha confiança, não, eu não temerei o que me possa fazer o homem, não temerei, os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças, ações de graças, tu pois livraste a minha alma da morte, livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus, na luz dos viventes, ah, eu posso afirmar, claro que sim, vou repetir, pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus, na luz dos viventes, claro que sim, claro que sim, este é um salmo maravilhoso, salmo 56.